Aqui você pode, facilidade pra você trocar o seu carro. Pode trazer o seu carro aqui que entra no negócio também, né Fabiano? Traz o seu usado que a gente vai trocar por um semi novo. E o que a galera pode aqui? 10 vezes sem juros no cartão, até 60 vezes pra pagar, Amaro, e garantia sem igual. Vamos falar do Argo, campeoníssimo, o mais vendido do Brasil. Aqui você encontra com preço legal, né? Top o preço. Vale a pena. Vamos falar do Kwid. 2018, completo. Preço dele? R$ 34,990. Onix 2018, completasso a partir de? R$ 37,990. Tem essa estrada, 2018, completinha. Preço dela? R$ 39,990. Avenida Valdemar Alves? 1733. Telefone? 3304-4003. Aqui você pode, na Unidas, sem mil novos. Isso aí. Aproveita.